Cozinha peru Peru Um pouco de silêncio Peru Vai Assim não dá Assim não dá Assim não dá Que bela coisa E na jornada e sole Naria serena rov Na tempesta Que l'aria fresca A parecinha na festa, que bella coisa, e na iur nua tesou. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL